Agora a gente vai para o noticiário local, a gente vai trazer uma informação importante aqui. A Prefeitura de Maringá, através da Seduc, que a Secretaria Municipal de Educação, publicou no dia 3 de março um credenciamento para empresas interessadas em vender vagas em creches para alunos da rede municipal de ensino. Esse credenciamento gerou 20 empresas, 20 empresas se candidataram e agora elas vão ter que passar por todos aqueles trâmites de vistoria do município, etc. Segundo o Portal da Transparência, o próprio edital que foi publicado, o município pretende pagar até 12 milhões para contratar mil vagas de creches particulares para crianças de 0 a 3 anos e 11 meses completos até o dia 31 de março. E daí, esse edital, são 20 escolas, eu não sei se 20 creches suprem essa demanda de mil vagas, né? Qual que é o balanço que você faz disso daí, Rigon? Olha, pelo que eu tenho conhecimento, a Prefeitura está sabendo tocar a coisa. Fila não vai se acabar nunca, você tem que criar algumas alternativas. Eu até tive um caso recente de uma família que veio de outro estado e acreditava que ficaria na fila por conta de duas crianças bem novinhas e não ficaram. As vagas apareceram rapidamente. Essa é a alternativa, digamos, mais liberal que é a contratação de vagas. assessor, hoje não vejo nada contra, né? Acho melhor isso, o governo monitorando as vagas que ele está pagando, do que deixar por conta de cooperativas em que você apenas dá o dinheiro, como era a ideia do ex-prefeito, e eles não dão nem satisfação para a sociedade. Creio que a Seduc está cumprindo o papel dela. As informações que tenho é que a secretária é ponta firme e apesar das críticas que parte da imprensa, inclusive a gente faz o fato dela ficar distante da gente, ela não gosta muito de conversar, ela tem feito sim a coisa certa. E aí, Celestino, acertou o prefeito nesse credenciamento, 20 creches credenciados, já é um avanço ou não? Sim, desde 2016, quando ele prometeu as 10 creches em um ano, aí o Ministério Público solicitou para ele algo diferente e ele foi buscar lá em Joinville essa compra de vagas, que era um projeto já que acontecia e acontece lá em Joinville. É um detalhe interessante, viu, Vitor, para a gente depois debater também, sobre os uniformes, né? Ficamos dois anos aí sem aulas, né? E os uniformes ainda não foram entregues para as crianças, por incrível que pareça. E o frio está vindo, pior ainda, né? Os uniformes de frio foram rechaçados pela péssima qualidade de quem ganhou a licitação. Então, assim, vai atrasar mais ainda. E aí, o frio chegando, eu quero ver como que nossas crianças vão frequentar as aulas, né? Sem o uniforme e sem o material escolar. E aí, não vejo nenhum vereador falando, não vejo nenhum vereador fazendo piti nessas redes sociais aí para falar do prefeito. Eu não sei o que está acontecendo com essa câmera. Eu acho que está pior do que aquela que era do grupo dos 20, igual 23. Como que era que você sempre gosta de falar? 13, 13. Hã? 13. Vamos dizer 13. Essa daí está para 15, né? Eu acho que é os 15 que é do prefeito aí. Porque está difícil, hein? Ninguém investigar isso daí. É muito curioso. Francesco. Muito bem observado, Celestino. Em outras administrações, eu vi a crítica ao grupo dos 13, ao grupo dos 9, ao grupo de não sei quanto. E nessa aí nós temos o grupo fixo, uma base sólida, imutável, que aconteça o que acontecer, você não ouve um pio de crítica dos fiscalizadores do poder público de Maringá, que são os nossos grandes vereadores. Com relação à compra de vaga em creches, eu acho que o prefeito realmente conseguiu uma solução, porque é impossível você prever o número de crianças que vai surgir daqui a dois anos, daqui a três anos. É impossível. Então você faz uma reserva de vagas, né? E conforme as crianças vão chegando, e os pais precisam trabalhar, hoje em dia pai e mãe precisam trabalhar, e tem a vaga, e você resolve um problema familiar, inclusive. Só que eu tenho uma dúvida com relação a isso, né? As creches construídas pelo poder público em Maringá são prédios específicos para receber crianças. E as creches que a prefeitura às vezes adquire vagas são casas, são instalações improvisadas. Então me parece às vezes, não sei se eu estou exagerando, pelo menos eu já vi isso, tipo depósito de criança, né? Então há que ser muito atilado nisso aí, e por outro lado, assim como a gente critica a Secretaria da Educação pela ausência do uniforme escolar, que já deveria estar nas escolas, todo o uniforme completo escolar, mas tem que louvar também por ter repelido, não ter aceito um uniforme de má qualidade, né? São os contratempos que a administração pública enfrenta, as pessoas criticam, mas eu também acho certo que você exija o produto que você licitou e está pagando. Mas não pode demorar tanto, né, francês? São dois anos sem aulas, né? Tiveram tempo para fazer isso, para ver, rever, né? Eu acho que é um pouco de incompetência aí da parte administrativa, de licitação, tudo da prefeitura aí faltou, né? É um processo mais rápido, né? Porque tiveram tempo. É um problema temporal, né? E Tamar? Bem, o Celestino, francês, concordo com os argumentos de vocês, mas é importante destacar que a coisa pública é assim, enrolada mesmo. Então, digamos assim, o servidor público, ele não tem o patrão na sua cacunda, como diz o Caboclo, né? Então, se der, nós faremos. Se não der, fica para depois. Dá para ser melhor? Dá, mas para ser a eficiência que tem a iniciativa privada é impossível. O Walter Williams sempre dizia, é impossível ter no setor público gente com a mesma competência que tem na iniciativa privada. Porque se tiver alguém mais competente no setor público do que na iniciativa privada, a iniciativa privada irá contratar ele de volta para lá, né? Então, é uma questão óbvia. Mas a alternativa do prefeito, eu acho brilhante, eu acho muito boa, né? Isso é uma forma de terceirização. E essas creches que estão prestando serviços aí, vendendo as vagas para a prefeitura, eu não sei dessa vez, essas novas, mas em outras oportunidades, não eram exclusivas para a prefeitura. Então, eram também instituições que vendiam vagas para os pais privados que fossem lá, comprassem, matriculassem os filhos. Então, nesse sentido, me parece que a questão do padrão pode até ter alguma diferença, mas está sempre aí cabeça a cabeça. Porque ele precisa ser mais eficiente para atrair o pai que vai pagar com o seu próprio bolso. Então, eu acho que essa saída é inteligente. E tem um aspecto que, às vezes, nós não consideramos, né? Muitas vezes, em uma determinada região, você constrói uma creche muito eficiente, muito complexa, mas naquela região passa a ter um nascimento de crianças um pouco menor. E aí, digamos, surge um novo bairro, uma nova periferia, onde vai ser preciso que tenha uma creche lá e não vai dar para desmanchar essa creche aqui e levar para lá. Então, a compra de vagas, eu acho excelente. Se tem superfaturamento, aí é outra história. Não aguento no mérito disso. Mas que terceirizar o serviço é muito bom. Vai lá, Vitigal. Bom, acho que eu já falei aqui uma vez. Eu, por princípio, eu sou contra esse tipo de ação política. E, na verdade, é uma terceirização dos serviços. Então, a saúde, ou melhor, a educação, ela é um dever do Estado, do município e da União. E é um direito das pessoas. Mas o que acontece nessa coisa da ausência, da prestação desse serviço, esses direitos têm se tornado mercadoria. A minha opinião é uma questão... Eu, por princípio, tenho uma opinião ideológica e uma opinião política. Todavia, a pessoa que está precisando, uma mãe, um pai que está precisando colocar um filho numa creche, ele não quer saber disso. Ele quer resolver o seu problema resolvido, colocando o seu filho numa creche. Mas é uma questão que sente ser discutida com a população, com as entidades de classe e com a população também. Porque a questão é, nós resolvemos o problema num determinado momento, mas mais para frente. Como é que a gente fica com a questão? Nós vamos avançar, nós vamos construir creches, vamos construir mais escolas? Eu acho que é uma questão que, sim, eu acho que resolve o problema, é elogiável a atitude nesse sentido, de uma forma mais imediata. Mas é uma discussão que a gente tem que fazer com a sociedade e as entidades de classe têm que se manifestar. Não acredito que o servidor não tem cobrança. Qualquer servidor municipal, ele concursado e estável, ele passa por um... Fora o estágio provatório, ele passa por avaliações frequentes, avaliações progressivas, avaliação de mérito, como ele está rendendo. Então, assim, o servidor é fiscalizado e bem fiscalizado quanto à sua produtividade e efetividade. Vai lá, Regon, você pediu a palavra rapidinho? É só para ilustrar que o prefeito Ulisses Maia tem um grande orgulho do uniforme escolar. Quando você entra na sala dele, no gabinete, uma coisa que chama atenção é que ele deixa todo o material escolar exposto. E parece que foi uma das ações que mais teve repercussão na mídia, nas mídias sociais dele, foi justamente a compra do material escolar. Não sei como é que está esse ano, mas é um orgulho dele.